E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos trazer aí uma dica importante para você ganhar dinheiro na energia solar, como o Tarsísio, economizando e fazendo a compra correta quando você for escolher aí entre os inversores string e os micro inversores. Você vai saber hoje na aula que a gente vai trazer para você? O custo-benefício sobre segurança, garantia, o funcionamento de cada um deles, qual a vantagem e a desvantagem de um em referência ao outro. Você vai escolher de forma segura e consciente qual o melhor inversor para você produzir aí sua energia solar com mais eficiência, produzir mais e ter um custo-benefício muito melhor. Beleza? Mas antes, quero te pedir. Se inscreve no canal, taca o like, taca, 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 taca o like para ajudar aí a gente. Está sempre fazendo uma aulinha aí, trazendo conteúdo gratuito que a maioria não traz e a gente aí está trazendo para vocês. Ativa o sininho, faz notificações para participar aí do momento aí legal, com brincadeiras aí no finalzinho do vídeo, após você ter recebido aí aquele show de informações. Beleza? Agora, vídeo rápido, vamos para a aula para você aprender aí como escolher da melhor forma. A pedido de vocês, amigos os inscritos, vamos aí conversar um pouquinho sobre os microinversores e sobre os inversores string, apresentar alguns dados e deixar para vocês decidirem na hora da compra qual modelo vocês vão escolher. Para quem não conhece ainda não é familiarizado, os microinversores e os inversores string são os os inversores responsáveis aí por injetar a energia na rede elétrica de sua casa no sistema on-grid. Eles possuem uma diferença bastante acentuada e um pouquinho de variação de preço entre os modelos, isso comparando inversores que trabalham na mesma potência. Os microinversores são um pouquinho relativamente mais caro e você vai entender o porquê. Vamos lá, esteticamente, como é que você indica aí o microinversor? É um inversor pequeno, com várias entradas, vários chicotes aí de entrada para conexão das placas e aquele inversor string, vou até deixar algumas fotinhas aí durante o vídeo, é aquele grandão, um robusto que fica aí em algum local da casa recebendo aí a fiação que vem lá de cima das placas e o microinversor geralmente você nem vê ele porque ele fica instalado ali debaixo dos painéis fotovoltaicos e você vai ver só um fiozinho que vem lá de cima para uma string box bem pequenininha que faz ali a contagem, tem um vatímetro, um DPS e um disjuntor bem resumido aí na sua instalação. Características principais aqui que a gente vai observar quanto a esses dois inversores. Vamos falar um pouquinho da segurança, sobre o sombreamento e o desempenho, sobre o preço, sobre a manutenção, vida útil, garantia e outros detalhes. Vamos mostrar primeiro aqui a ligação básica de um microinversor e de um inversor string. Geralmente assim, no inversor string, como diz o inversor de cordas, você vai ter aí o Reliable, vou ter que lhe pausar, viu? Vamos pausar o Reliable aqui para continuar. Reliable pausado, vamos continuar aqui no nosso inversor string, que é conectado aí várias placas em série e o somatório aí dessas placas em série, a gente vai ligar nesse inversor. Ele vai pegar aquela grande quantidade de placas lá em cima da casa e descer uma fiação de corrente contínua, de corrente DC, mais e menos, para esse inversor. E esse inversor vai transformar aí em corrente alternada, porém, nós não alimentamos um aparelho diretamente nele. Ele vai inversor um grid e essa corrente vai ser injetada aí na rede. Qual a diferença principal? Muitas placas associadas em série, descendo aí alta tensão DC, para ele fazer essa conversão. Nos microinversores, nós temos aí microinversores que possuem duas ou quatro entradas, os mais populares hoje, mais eficientes, com quatro entradas de placas. Nele, nós vamos ter esse microinversor instalado aí atrás de alguma das placas e cada placa vai entrar em uma conexão, em uma entrada desse microinversor. E ele não vai mandar nenhuma tensão contínua lá para dentro da da residência. Ele vai converter ali em cima mesmo em tensão AC e essa tensão AC já vai descer ali para string box, para fazer a conexãozinha com a rede da concessionária. Lógico, tendo aí um contador, geralmente um vatímetro, um sistema de proteção, mas ela vai fazer essa conversão lá em cima da casa e nós vamos descer aí uma corrente alternada. A primeira coisa aqui sobre isso que a gente fala da segurança, olha a diferença. Esse microinversor aqui, como a gente vai associar muitas placas em série em cima da casa, ele vai somar aí uma alta tensão em corrente contínua, podendo chegar aí aos 1500 volts. Então já imagine isso, vá anotando. Nós vamos ter aí dois fios que vão descer lá de cima da casa, até o inversor instalado aí ou na sua garagem ou algum cantinho aí que você vai escolher, descendo com até 1500 volts em corrente contínua. Imagina aí já arcos fotovoltaicos de corrente contínua. Nós temos que ter um um belo sistema aí, uma string box DC de proteção desse circuito. E nós temos um risco maior de incêndio. Enquanto no microinversor, cada entradazinha dessa aqui, pela potência das placas e por utilizar uma placa em cada entrada, nós vamos ter aí tensões chegam aí no máximo a 60 volts. Veja, de 60 volts DC na entrada de cada entrada do microinversor, para uma concentração de alta tensão aqui das placas chegando a 1500 volts. Risco de incêndio. Já temos essa questão de segurança. Temos agora a questão do sombreamento e do desempenho. Sabemos que nesses microinversores e no inversor strings, eles possuem o famoso controlador de carga MPPT já embutido nele. Temos MPPT nesse inversor e temos MPPT nesse aqui. Qual é a diferença? Esse aqui nós temos um MPPT que vai controlar toda essa tensão alta em um único MPPT. No microinversor, nós temos um MPPT em cada entrada. Nós temos aí, só nesse microinversor aqui, 4 MPPT, tirando o máximo de cada placa individualmente. E esse processo, a chamada aí, de MLPE, Model Level Power Electronics, ele explora o maior ponto de potência individualmente em cada entrada. Um MPPT para cada placa. O que é que isso também significa? Que ele tem alta eficiência. E no caso do sombreamento aqui, que a gente estava falando, quando você sombreia uma placa dessa daqui, toda a string está prejudicada. sombreia. Imagine aqui que você tem 4.000 watts em placas. E aí você tem uma placa aí de 400 watts sombreada. Você acabou com o desempenho de toda a sua corda de placas. Diminua aí drasticamente a quantidade de energia que está sendo injetada na rede. No caso, se você tiver um sombreamento aí no microinversor, num sistema com microinversor, você sombreia uma placa dessa, as outras nenhuma serão afetadas. você vai continuar produzindo 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui, sendo aqui, ó, cada produção vindo de forma individual através dessa AC, dessa saída AC do microinversor. E essa que está comprometida, ela não vai atrapalhar o comprometimento das outras. Você tem um MPPT tirando o máximo de cada sistema em sistemas individuais que vão se encontrar aqui na saída AC. E aí a gente já tem tanto a questão da segurança, quanto a questão do sombreamento e do desempenho. Imagine aqui uma folha grande aí de uma amendoeira caindo por um acaso em uma dessas placas, ou um animal, um pássaro morrendo aí, caindo. Você já tem com certeza o prejuízo absurdo de perda de desempenho aqui nesse sistema que utiliza as placas em séries, em string. E aqui não, aqui individualmente você tem preservado a produção de cada uma. Quer ver mais uma coisinha aqui interessante. Aqui eu tenho que obedecer um padrão de placas. As placas geralmente todas na mesma potência, para causar tensão, a corrente, ficar tudo sintonizado. Aqui, o é ideal que sejam iguais? É, mas eu posso aí aproveitar placas de potência diferente, desde que esteja no range de de tensão aí do micro inversor. Vamos dizer que essa entrada aqui trabalhe de 22 a 60 volts. Se eu tiver minha placa aqui de 270 watts que trabalhe nessa range, ela vai aproveitar os 270 watts dessa. Se eu tiver uma de 450 aqui, uma de 600 aqui, elas estão, cada uma, dentro do range de tensão máximo do micro inversor e da potência de entrada dele, porque tipo, um micro inversor desse aqui, de 2.000 watts, teria aí quatro entradas de até 500 watts. Eu posso botar uma placa de 500, vai ficar o ideal, 500, 540, só um exemplo, viu pessoal? Mas eu poderia, a minha placa de 500 aí, a quarta não chegou, ou quebrou, e eu tenho ali uma de 270, eu vou produzir 270 watts, nada me impede, eu posso aproveitar tudo que eu tenho em casa. Já aqui, como você disse, tem toda ser igual, tudo casadinha. Quebrou uma, não posso substituir uma por um modelo diferente, tenho que esperar chegar, ou desconectar ela do sistema, ou colocar outra igual. O preço, como eu disse, a diferença, o micro inversor é um pouco mais caro, mas, dentro da potência dele, comparado, um de 2.000, micro inversor, 2.000 watts, micro inversor com 2.000 watts string, a diferença não é tão grande. Sobre manutenção, veja, se você tiver um problema aí, em um dos módulos, muito mais fácil, ele funciona normalmente, garantia, a vida útil de um micro inversor, pode chegar aí, entre 25 e 30 anos, ou seja, ele vai durar praticamente o mesmo tempo aí, que sua placa fotovoltaica tem de duração média. A placa não para de produzir com 25 anos, ela perde o desempenho, ela vai perder uma parcela do desempenho, e você tem aí uma vida útil muito grande desses micro inversores, sem contar que a garantia deles, chegam a alguns modelos a ter mais de 20 anos de garantia, ou seja, você está ali com um sisteminha bem casado de garantia, alta entre o micro inversor e a placa solar. Agora, cabe a você decidir aí na hora da instalação, por alguns motivos, escolher micro inversores e inversores string. Temos aí a questão de potência, que quem precisar aí de muita potência, os inversores string, você encontra aí inversões de potências absurdas, para grandes mega produção mesmo, o micro inversor é mais limitado, mas para uma produção residencial, você pode somar aí vários micro inversores e chegar na sua potência desejada. Agora, se você for uma grande usina e precisar de produção de megawatts, aí você vai encontrar com mais fácil até aí esses inversores string. Porém, sempre você vai ter a opção também de fazer a junção de vários micro inversores aí em paralelo no seu sistema. É muito mais seguro, na minha opinião e na opinião de muitos técnicos, de descer com essa tensão AC 110 ou 220 volts e já conectar na rede de sua residência, do que você vir aí com tensão contínua, altíssima, em torno de 1500 volts, para ir para a sua sala, para a sua garagem e imagine um incêndio com uma tensão dessa, apesar que nós temos aí os dispositivos de proteção que servem para tudo isso, mas uma hora ou outra, a gente sempre vê aí algum acidente ocorrendo, não que isso vá acontecer, mas temos que trazer os dados aí para você que perguntou aqui no canal qual era a vantagem, micro inversor ou inversor string. Beleza? E chegou, 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 chegou de novo, meu povo! No primeiro salve, pra me salve, participar aqui, salve com a galera, aqueles amigos, os que foram mais ligeiros, os seis, seis, cada bom, que chegaram juntos e na hora que o vídeo subiu, e sem dar lá no vídeo do canal, vou lá participar do salve com a galera, aquele momento especial dos amigos aí no canal, e vamos ver quem foi, os três primeiros que chegaram aí, todos no meio da mata, gritar, assim, eu quero meu salve, garantei meu salve, cadê? Cadê o bichinho? Cadê? 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 Olha, 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 Sino Badala, pra uns, Sino da Cabrita, nosso Sino Badala aqui, presente no canal, vamos ver aí, quem foi, amigos? Nossa amiga aí, olha, Fábio de Bacabal, no Maranhão, e vai, Caba Bom, na cidade de Salve, Fábio de Bacabal, Caba Bom, nosso amigo, quem mais, quem mais? Quem é menino? Pedro, Pedro Batista, lá de São José dos Pinhais, no Paraná, e Caba Bom, também garantei um salve, grande abraço, amigo, obrigado aí pela força, pelos comentários e pelo like, lembrem, bota o vídeo aí e assiste tudo pra ajudar o canal, não pode ajudar de alguma forma, deixa o vídeo comendo, deixa eu rodar um comercialzinho para entrar um centavinho aí, para a gente, para a gente, pelo menos, conseguir fazer, já que a gente não é de curso, pelo menos, um comercialzinho, para juntar um centavinho no final do mês, para poder a gente comprar um capacitor, olha, mega capacitor, super capacitor, chegou, estou testando, beleza? Esquece isso aí, por enquanto, hambúrguer, quem foi, mais quem foi, quem foi, quem foi, quem foi, nosso amigo, Sobral, João Pessoa, na Paraíba, também, olha, garantiu salve, aqui com a galera, olha, presta atenção também, nosso amigo, Renio, do Azeven, vice-taxismo, meu salve, quero mandar, quer que você mande um salve, para a galera lá do Seasa, de Curitiba, no Paraná, então, galera aí do Seasa, um grande abraço, pessoal, aí, ó, firme e forte, grande abraço a todos vocês, nessa grande luta aí, grande salve do canal para vocês, nosso amigo também, aí, Sérgio Trim, boboa do Rio de Janeiro, mandou aquele salve, grande abraço, caramba, bom, esse é Gil, Clé, a Trim, boboa do Rio de Janeiro, ainda tem o Ferreira, né? E quem mais? Nosso amigo, aí, Eliseu Fernandes, lá de Alumínio São Paulo, também, garantiu salve, como é que você garanta o salve? Na hora que o vídeo se diz, chega logo, e não tem medo de pedir, não, lembra do super salve, eita, cheguei atrasado, não vou pedir o salve, peço salve, porque, às vezes, tem o super salve, e aí, gente, arrasta mais, 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 Grande abraço!